olá pessoal tudo bem não tá bom estamos aqui com mais um vídeo do ss marido está aqui para poder ajudar as patroas as esposas você que tem uma esposa braba e que quer as coisas assim para antes de ontem então é esse vídeo que você vai ver porque aqui o bicho pega o marido que tem t o s e aqui em casa tem a maioria dos dos maridos tem mas é que gosta a gente faz o que pode também meu nome é vaga só que do ss maridos e vim aqui mostrar com mais um trabalho pra que já estava já agendado já no a s assim que não tem fim a meu é seu eu elimino dois itens aparece 4 primeiro 4 mais oito e não tem final mas hoje aqui ó falar de um trato no telhado a escada aqui então tratam telhado rumei a barreira aqui direitinho poder as uvas barreira tudo certinho bonitinho mas não pode reclamar não se reclamar também vou te falar viu vai para acabar mesmo ela tem os negócios que tá baldin aqui mas resta tudo limpinho tudo certinho bonitinho no jeito no local ó juntei ali as coisas tem um trato aqui fiz a maior sujeira aqui hoje mas aí ó tudo limpinho direitinho arrumadinho e se a mulher reclamar eu vou falar é difícil aí até flor aqui ó é flor gente planta só reclamar eu não tem jeito não porque é sem falar né não acho sentar que eu tô cansado sempre fala não é porque você deixa as ferramentas tudo no chão tudo espalhado tem um lugar você vai que você não deixa ferramenta não pra falar assim sabe hoje a gente falar assim cabe brigando mas ela é desde lá braba pensando que me dá uma ralada encontrou não encontrou um parafuso no chão limpinho tudo lugar ela olhou assim botou a mão na cintura parecendo um burro de café foi limpou tudo gracinha nossa tô falando pensando que a hora gente cansa também né tanto que levou no rala mas tá aí eu deixei fazer alguns vídeos porque a gente tem que que tava esperando juntar muita coisa para fazer para mostrar porque se eu fosse gravar tudo que eu que eu mostro que eu faço é uns cinco vídeos por dia né principalmente no dia da folga e hoje a minha folga mas eu fiz isso ó subi lá em cima subi lá no telhado ou meio telhado que tem que fazer antes da chuva agora época da seca tem que mexer nisso aí né senão a paciência esperou a chuva voltar é época da chuva só para arrumar porque você não morreu na época da seca tá isso também tá agora fui um meio de uma ladinha subir lá em cima até lá tava quente para caramba queima os pés da gente queima o joelho rumei tudo lá em cima olhei verifiquei direitinho tudo 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 não tem aquela reclamar se reclamar também vou te falar viu aí não sobe lá eu sei vai fazer não vou falar isso né lógico não sou doido mas é isso aí dá vontade de falar mas ela não pode nem ouvir um trem desse mas é isso aí ó arrumadinho ainda tem mais coisa fazer mas é porque essa oeste não cabe não acaba rapaz isso cria cresce mais do que grama nossa não cabe mas aí você viu o vídeo até aqui dê um like compartilhe se inscreva dá uma força para o canal crescer esse marido tá precisando entendeu e aqui eu aqui eu tô sozinho aqui rapaz aí a força feminina fala mais mais alto né faz isso não sei o que como sou bobo tem que fazer né que eu tô cansado do meu sofá que eu te falar nossa mãe do céu aí vem cá tomar um cafézinho né que a fez 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 um café pra mim amém tudo bem mas aí dá um like aí compartilha e vamos fazer o canal crescer que tem muita com muito serviço para fazer é oeste não para não para mas tá bom certinho até mais tchau tchau